Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos no ar com o AgroLink News, aqui abrindo mais uma edição nesta terça-feira, hoje dia 13 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos falar sobre a tecnologia no campo, com destaque para o programa de tecnologia 4.0 que foi lançado pelo governo federal. O AgroLink News destaca ainda o sistema que está melhorando a drenagem e a irrigação de lavouras de soja e atenção, que também pode ser ampliado para as culturas de milho e arroz. Nós começamos esta edição com as principais manchetes do portal AgroLink, a produção de algodão no estado do Mato Grosso deve cair 15%, as condições de mercado fizeram a transição da cultura para as áreas de milho e safrinha. E atenção aos agricultores, porque a semana pode ter as primeiras diadas do ano. Nos próximos dias, baixas temperaturas devem ser registradas em diferentes pontos do país. Na área da energia, o governo sancionou sem vetos o marco do gás natural. O setor produtivo agora aguarda a edição dos decretos regulamentadores. No setor energético, a geração solar pode gerar mais de R$ 170 bilhões para a economia brasileira. A projeção é de que o segmento tem uma capacidade para gerar mais de um milhão de empregos. A ONU também aponta que o ano de 2021 deve ser mais desafiador aos produtores de hortifruti. O estudo indica ainda que a melhoria na nutrição em diversas regiões do mundo vai depender do aumento de consumo de hortaliças e também de frutas. E um novo defensivo biológico está trazendo bons resultados para o tratamento das sementes na indústria. O programa defendeu lavouras contra o ataque de fungos e nematóides de raiz. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no setor do agronegócio. E a gente abre o programa de hoje falando sobre o sistema Sulco Camalhão. Um modelo que realiza drenagem e irrigação de forma rotacionada no plantio de grãos como soja, milho e arroz. O sistema tem sido pesquisado e aplicado pela Embrapa Clima Temperado, que atende especificamente a região sul do Brasil. O pesquisador José Maria Parfit explicou como este processo funciona no campo. Camalhão é uma forma de configurar o camalhão e entre os camalhões fique suco. Para você ter uma ideia, um telhado na chapa de 5 de telhado, de forma ondulada, nós temos o lugar onde corre a água, na chapa de 5, e a parte alta, que no caso é o camalhão, onde se cultiva. Então a parte do sulco é muito importante, onde vai passar o rodado, os implementos, o trator, o cavalo, se for o caso, animal de tração. E na parte alta é onde se cultiva a cultura. Atualmente, a tecnologia está sendo aplicada na produção de soja em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O pesquisador indicou ainda que esta tecnologia já foi utilizada em outras culturas e que poderá ser ampliada para diferentes produções agrícolas. Falando em campo, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Do AgroTempo, a previsão completa chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A previsão para esta terça e quarta-feira já retrata bem o comportamento geral do outono. Nós temos uma diminuição significativa das chuvas na parcela central do país, tanto que para hoje quanto para amanhã, o tempo vai ficar firme com poucas condições de chuva numa área do norte do Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, sul do Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro, norte de Minas, Bahia e sul do Piauí. Só que ao mesmo tempo, nesta terça-feira, a presença de áreas de instabilidade no topo da atmosfera, isso lá em 10, 12 quilômetros de altitude, pode favorecer a formação de chuvas isoladas e mal distribuídas entre o leste do Mato Grosso, norte do Goiás e sul do Tocantins. A tendência dessas instabilidades permanecerem até quarta, mas ressaltando que serão chuvas irregulares. Ainda na terça-feira, a região sul vai ter o predomínio de sol em grande parte dos estados, especialmente no oeste dos estados e uma variação de nebulosidade maior no leste de Santa Catarina e do Paraná, mas sem condições para acumulados significativos de chuva. E de maneira geral, em toda a região sul serão observadas temperaturas amenas, especialmente entre o amanhecer e anoitecer, ainda sem aquela característica de inverno. Tanto é que no período da tarde, em algumas localidades, os termômetros podem passar dos 27 graus, mas na quarta tem uma pequena mudança no tempo com a chegada de um cavado, uma região alongada de baixa pressão. Isso vai provocar algumas instabilidades, especialmente no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e oeste gaúcho, sem chuvas volumosas. As instabilidades desse cavado podem chegar até ao sul do Mato Grosso do Sul. Agora, na região norte e nordeste, os volumes de chuva vão ser mais expressivos em uma grande faixa, abrangendo desde o Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso, norte do Tocantins, até o norte do nordeste. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. E como eu havia mencionado na abertura do programa, agora vamos falar sobre novas tecnologias para o campo. O governo federal lançou um programa de implementação do Agro 4.0. E para falarmos mais sobre este tema, eu converso agora com o diretor do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária do Mapa, Kleber Soares. Inicialmente, muito obrigado por esse contato. Diretor, de maneira prática, como funciona esta nova tecnologia e quais foram as metas definidas dentro do plano de ação Agro 4.0? Muito bom dia. Muito bom dia, Lucas. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. O plano de ação da Câmara do Agro 4.0 é uma iniciativa do Ministério da Agricultura em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e tem como horizonte temporal 2021 até 2024. Ele tem como objetivo ser um instrumento norteador e indutor de ações, diretrizes, programas e planos voltados para a temática da agricultura digital como um todo. Ele é focado em quatro grandes temas, que são exatamente os temas que nós chamamos de comissões técnicas ou grupo de trabalho, que tem a ver com desenvolvimento de tecnologia e inovação em agricultura digital. O segundo eixo, o segundo tema tem a ver com desenvolvimento profissional. E aqui o grande desafio é exatamente contribuir para a formação, qualificação, aprimoramento profissional dos técnicos e profissionais que atuam no campo, no que diz respeito às temáticas da agricultura digital. O terceiro grande tema, o terceiro grande eixo, tem a ver com cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores. E aqui o olhar está votado para promover a adoção de tecnologias e soluções da agricultura digital, tanto nas cadeias produtivas como também nos atores e nos entes, como, por exemplo, empresas de consultoria, empresas de máquinas, empresas de sementes e outros entes que promovem e ofertam serviços nas cadeias produtivas. E o quarto eixo, o quarto grande tema do plano, tem a ver com conectividade no campo. Por que conectividade no campo? Nós sabemos que o Brasil tem um vazio de conectividade no campo. Isso foi muito bem trabalhado pelo Ministério da Agricultura, que é sobre a liderança da nossa ministra e da Cristina, a necessidade de nós darmos um salto em um tempo curto no que diz respeito à iluminação da conectividade no campo. Hoje é sabido que apenas 1% do território agrícola brasileiro tem algum nível de conectividade. E nesse plano, nós temos como proposição estabelecer uma estratégia de conectividade no campo, usando tanto modelos por meio de conexão via fibra, via antena, via rádio, via satélite, e ao mesmo tempo, junto com o Ministério da Comunicação, estabelecer marcos regulatórios que venham a desenvolver a temática de conectividade rural. Diretor, o Brasil está em que estágio neste investimento de tecnologia para o agro? O agronegócio brasileiro, hoje, nós somos um celeiro não só de produção de alimento, como também de produção e de oferta de tecnologia para a agricultura moderna. No que diz respeito à agricultura digital, o grande salto tem ocorrido nos últimos três anos. E, por incrível que pareça, nos últimos dois anos, esse salto está sendo muito vestiginosa. No ano passado, ano 2020 mesmo, com toda a situação da pandemia da Covid-19, o salto de uso de tecnologia digitais no campo está sendo simplesmente surpreendente. Se você pegar como exemplo o uso de dispositivos móveis, ou seja, de celulares no campo, esse mapeamento feito recente pela Associação Brasileira de Marketing Rural revelou que cerca de 94% produtores rurais possuem celulares. E destes, 68% são smartphones, ou seja, são dispositivos móveis com tecnologias embarcadas de altíssimo nível. E qual a explicação para isso? A explicação é que o produtor rural está sento como cidadão ao uso, cada vez mais constante e crescente, de tecnologias digitais para usar aplicativos voltados especificamente para o segmento que ele atua, seja para saber a agropecuária de grãos, de pecuária. E o que é necessário para que nós tenhamos mais tecnologia para a agropecuária brasileira? Um dos grandes gargalos, que é um dos grandes métodos da ministra de Cristina do Ministério da Agricultura, é exatamente alavancar e promover a adoção dessa tecnologia, principalmente para os que têm produtores, que é a grande maioria dos nossos produtores. Representa mais de 5% do total de produtores rurais. Ou seja, as ações de assistência técnica e instituição rural são ferramentas vitais para poder levar e promover a transformação do agronegócio brasileiro por meio da adoção de tecnologia. Esta é a entrevista com o diretor do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária do Ministério da Agricultura, Kleber Soares. E agora eu trago uma nota boa para a economia brasileira. As exportações em alta e o dólar valorizado vêm fazendo com que a estimativa para o valor da produção agropecuária em 2021 cresça à medida que os dados vêm sendo compilados. O Mapa divulgou nesta segunda-feira uma projeção para 2021 superior a R$ 1 trilhão. Significa até o momento um incremento de mais de 12% em relação ao ano de 2020. De acordo com a Coordenação Geral de Avaliação Política e Informação do Ministério, órgão responsável por este levantamento, as lavouras representaram mais de R$ 727,5 bilhões e a pecuária um aumento de R$ 330 bilhões. Respectivamente, um crescimento real de 16,5%. Com isso, o VPP mostrou esta evolução do desempenho das cadeias agropecuárias ao longo do ano que corresponde ao faturamento bruto dentro dos estabelecimentos. Lembrando que o cálculo é baseado na produção das safras agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país. Boa notícia, portanto, vindo do agro, aquecendo a economia brasileira em meio a esta pandemia. Agora vamos aos indicadores econômicos. Nós vamos fechar a edição de hoje atualizando os preços do milho. A saca de 60 quilos do grão sendo vendida a R$ 99,00 em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 95,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 97,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, em Uberaba, Minas Gerais, R$ 84,00 é a cotação do milho. Valor abaixo registrado em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Meus caros, com essas informações, o AgroLink News fica por aqui e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!